Uuuuh! Tá gravando? Alegria! Todos vacinados! Todos vacinados! Já começa falando assim! Todos vacinados! Isso aí! Duas dosezinhas maravilhosas! Sim! Amei! Então por isso que estamos aqui hoje! Solta a vinheta! Ai, Carol! Tem que botar uma vinheta! Chuazeiros! Ano de 2021, Carolina preparou uma vinheta pra vocês! Solta a vinheta, Carolina! Solta a vinheta! Essa aqui é a vinheta! Se não tiver isso no vídeo, eu vou ficar muito puta! Rodada! NVA começando! Eu nem sei se... É rodada? É esquenta, rodada! Rodada! NVA começando, gente! 2021! Pós pandemia! Um ano e meio de chuar em casa! Gravando! Estamos aqui! Estamos aqui! A gente não sabe nem se importar! Não sei nem o que está acontecendo! Estamos de volta na minha casa! Outro cenário! Vai ficar melhor! Fique tranquilo! Calma! O que que a gente vai falar hoje? Depois de um ano e sete meses, voltamos aqui pra fazer o Chuar Scan do NBA, como a Gabriela já comentou! Só que tem um diferencial! Que ninguém sabe o que cada um colocou! A gente fez um roteirinho! Então, não é nada combinado! Se sair combinado, é porque o Chuar sempre anda em sincronia! Se não sair combinado, quer dizer que a gente tentou fazer algo diferenciado pra vocês! Tá bom! Porque aqui é sempre entretenimento! Nós! Então vamos! A gente selecionou tópicos e a gente vai falar sobre eles agora! Já vamos começar MVP! Acho que a gente já foi começar com o MVP! Kevin Durant! Eu já tinha colocado no passado que ele ia ser o MVP! Não foi? Não foi porque ele ficou muitos jogos fora! É! Só que esse ano, ele vai estar inteiro! E esse ano, seu carnivore fez aquele negócio lá que tá todo mundo sabendo já, né? Então ele vai ter que ter o quê? 35 pontos em média! Mas! Qual o problema do Kevin Durant? Luka Don't! Luka Don't vai chegar essa temporada! Luka Don't vai estar lá em cima? Vai! Vai nada! Vai sim! Confio no Dallas! Sua aposta Luka Don't? É! Quem tá apostando no Luka Don't tá muito errado! Nossa! Nosso Deus! Quem tá apostando no Luka Don't é muito errado porque quem vai ser MVP? Quem é? Você tá ficando! Mano, o Bruno nem disfarça! Você nem disfarça, Bruno! É tão bem! 32 pontos de média na temporada passada! Foi o líder de cestinhas de bolas na temporada passada! Foi o recorde dele pessoal! Que ele tinha feito 30 quando ele foi MVP em 2015! E agora aí tem quem? Cleitonso ainda pra ajudar! Só faltava isso! Só faltava o Cleizinho pra ele ser MVP ano passado! Daqui a pouco, calma! A gente vai falar! A gente vai falar desse time daqui a pouco! Tá bom! A gente vai falar! Ixi, você já vai colocar! Ó o Bruno! A gente vai falar! Ô Bruno, muda um pouco o disco! Se eu mudar o disco, eu fico decepcionado comigo mesmo! Comigo mesmo! Campeão! Campeão! Tá! Eu tenho dois! Mas eu vou falar! Porque a gente, há 400 anos de Canal Show, a gente aprende a não apostar contra o LeBron James! Então eu vou falar Lakers! Nossa! Nossa, Bruno! Não precisa acabar com a minha! Toda vez que eu falo! Nossa! Que bosta! Nossa! É a segunda vez que a gente tá acabando com a minha! Dois malpites! Dois malpites! Nossa! Nossa senhora! É ligazinho! É ligazinho! É ligazinho! Caramba, Bruno! Tá tão ruim assim que meus alpites! Tô falando Lakers! Pra Laker Nation eu não vim aqui ficar falando com a gente! Eu tô só pelos comentários! É! Vocês estão escutando os velhinhos lá! Não sei! O LeBron! Nem o LeBron confia tanto que ele tá ficando pistola com os comentários agora das pessoas! Ele trabalha com isso! Ele trabalha com esse negócio aqui ó! Fica achando que eu gosto de novo! Motivação! Motivação! Que mais o pessoal? Por favor! Fala! Fala! Não tá! Não tem mais! Mas assim esse vídeo todo mundo já sabe! Se a gente parar agora esse vídeo a pessoa já pode descrever! Mas ó! Vamos pensar aqui! Stephen Curry, Draymond Green e Klay Thompson! O que mais por aí? Aí tem Andrew Wiggins! Que esse ano ele vai tá com vontade de jogar na NBA! Acredito muito nele! Tomou até a vacina pô! Tomou a vacina! Tá com vontade de jogar! Tem protestos! Tá com vontade de jogar! Pelo amor de Deus! Aí a gente tem o Wiseman! Que assim que ele encaixar ali bonitinho! Voltando bonitinho da lesão! Ele vai encaixar! Tá com muito assim hein! Tá com muito assim! Relaxa! Wiseman retornando! Tem o Luna hein! E aí eu não preciso nem contar! Do Jordan Poole! Do meu amigo Toscano! Eu gosto muito dele! O que é o meu amigo melhor que esse? Você tá esquecendo! E o principal de todos! Andrézão! Andrézão! Chegou! Voltou! O time volta a marcar! O time volta a marcar! O time precisa marcar e deixar o Curry livre! Curry e Klay Thompson livre! É isso! Campeão! Ninguém tá botando fé! Mas é campeão da NBA! Também acho que o Brooklyn Nets vai ser o campeão! O Brooklyn Nets vai ter o Kevin Durant que vai colocar todo mundo no bolso! O Kairi no banco! Ou é agora ou não ganho mais! O Kairi no banco vai ser trocado! Vai ser trocado gente! Pra quem? Quem que vai ganhar? Quem tiver que largar a mão da temporada vai falar Tá bom me dá isso aqui! Pelo menos eu ganho uns ingressos aqui! Minnesota! Não vai ser Minnesota! Vai ser o Portland! Porque o Lillard vai pro Brooklyn Nets! Tá anotado! Tá anotado! Não faça isso Lillard! Não faça isso Lillard! Não faça isso Lillard! Se o Lillard não for pro Brooklyn Nets! Acabou! Não faça o ponto da Gabi! Não! Vá para o Portland! Eu vou poder usar minha camiseta de novo? Não! O Lillard não vai ser no Portland! Ele vai pro Brooklyn! Quer dizer! Não vai para o Brooklyn! Fique no Portland! Gente, eu tô até emocionada! Vai ser! Vai acontecer isso mesmo! É isso que vai acontecer! O Portland vai começar! Porque já vai na decepção! Já vai na decepção! É decepção? Não é surpresa! Porque eu vou odiar! Eu vou odiar! Não! É porque é o Portland! Eu quero falar do Portland! Então! Porque vai dar 10 jogos! Eles vão estar 2 e 8! Então ele vai falar! Gente! Muito obrigado! Aqui eu não vou para lugar nenhum! Quero trocar! Mas você sabe qual é o problema! Hum! O Portland vai acontecer isso! Nessa temporada! Porque perdeu! Só peça chave! Carmelo! Então! É por isso que! Nos mais odiados! O meu! Também está o Lakers! Gabriel! A Lakers campeão! E o que mais? É! Não ia odiar! Mas tem! Mas tem também o Philadelphia! Porque eu também tenho! Nossa! Philadelphia também é difícil para mim! Primeiramente pessoal! O que eu vou mais odiar! E eu não sei nem se a palavra! É uma mistura de frustração com ódio! Hum! É o Dallas! Ah! Mais uma temporada de Luka Don't jogando pra caramba! Dependendo do restante dos companheiros de equipe! E dependendo sabe de quem? De quem? Cristos por exemplo! Então esse é o problema! Ninguém quer ele né! Porque o contrato é muito alto! Não tem como você ficar feliz com aquele time! Não tem mesmo! Não tem como! Você vê o Luka Don't jogando aí você fica feliz! Aí você vê o restante e fica pouco! Então! Mas é um problema isso né! Porque eles não resolvem o time! E aí! Gente! Não tem como! O cara vai ser o Seixinha! Quem que são os prêmios que ele tem que ganhar mais? É isso que ele vai fazer! Fazendo prêmio! Só que um cara competitivo como ele! Ele poderia chegar lá né! Não! Olha! O Dallas! Mais uma previsão! Eu já estou todo dia na previsão! Meu Deus! Porzingis! Ou você joga! Ou em janeiro! Você vai ser trocado! É assim! Mãe Guiná! Aqui com vocês! Outro time que quer vender camiseta! Porzingis! Vem ganhou! 20.10 é bota! Enterrada! Bola de 3! Vem de camiseta! Ganha jogo? Não! Não ganha! Vai! Próximo! Mãe Guiná! Já foi o do mais odiado! Vamos para o que? A gente mais o que? Vai gostar! Mais vai gostar! Ah! Eu vou começar! Pode falar! Ah! Olha! Eu gosto muito desse time! Eu vou continuar amando ele cada vez mais! É o Miami Heat! Quase! Maravilhoso! O Miami Heat! Ó! Adebayo! Butler! Hero! Larry! P.J. Tucker! Eu não falo mais nada! Que time lindo! Que time maravilhoso! Esse time eu vou amar! Vem jogando! Chicago Bulls! Estourei! Chicago Bulls! Eu vou pro BB! Ah! Nossa! Rolou! O Bruno já falou tudo aqui! Eu acho que é um time que vai jogar demais! Não é bom! Aquele cruzamento a gente tem que lembrar! Mas não vai ganhar! Clay Thompson! Acho que não! Clay Thompson! Draymond Green! E Stephen Curry! Foi pro Ashley! Ah! Não! Esse trio! Bateu o recorde de vitória na temporada regular! Mas não ganhou! Não tinha Kevin Durant! Não ganhou porque os caras suspenderam o Draymond Green! Pra dar emoção naquela final! Mudou a inércia! Mudou a inércia! É isso aí! É isso aí! E aí você tem lá o... O Jordan Poon tá jogando, né? Jordan Poon tá jogando! Aquele cara que não dá nada! É! É a opção aí pra Mostyn Bruce! A gente não colocou aqui! Mas eu já vou até soltar aí! A Mostyn Bruce! Não tem! A gente não tava falando sobre isso! Não vamos falar dos tradicionais! Só é difícil! Surpresa! Eu quero falar do Nyx! Não tem mais surpresa! Pois daí! É sempre a surpresa! Porque o Nyx a gente acha que tá bem! A gente acha que tem um time! A gente acha que tudo vai dar certo! Começa a temporada! Nossa! A gente tem que fazer umas práticas! Tá na hora! Tá na hora! Gostei! Eu gostei! A gente não sabia a opinião! Começa lá o Speckney! Compre os ingressos! Fica bem empolgado! Fala! É! Esse é o ano, gente! Surpresa! E aí não dá em nada! Eu nunca confio no Nyx! Sei lá! Vamos ver! Pô! Mas eles foram no quarto! E daí? Não foi uma surpresa? Eles ficaram chocados! Mas agora não tem mais um favor de surpresa! Mas você nunca sabe! Eu iria colocar o Charlotte! Essa seria a surpresa! Mas por que eu não coloco o Charlotte? Porque perderam o Devont Graham! O Colt Ziller! E o Malik Monk! Por isso que eu não acho que eles vão ser... Não vão conseguir vingar tão bem como foi a temporada passada! Então eu vou colocar o Underdog! Indiana Pacers! Essa vai ser a surpresinha do ano! Vai sim! Eles vão... Por favor! Não deixem ninguém se machucar durante a temporada! Que vocês vão chegar longe! É só isso! É só isso! Domanta Sabones! Malcolm Brogdon! Miles Serger! E DJ Mcconnell! Esse time aí ó! Vai perder para quem sabe? O Minnesota Timberwolves! Mano! Eu quase coloquei o Timberwolves! O Minnesota Timberwolves! Ai Guilherme! Você acha que o Minnesota vai ser campeão? Lógico que não! Vai ser uma surpresinha! Vai ser uma surpresinha! Vai brigar para classificar! E ó! Gente! Uma surpresa para vocês é só para ganhar! Não! A minha surpresa é tipo! Você está com um puta time! E as vezes você pode perder! Essa é a minha questão também! Não! É um tipo que sim! É um tipo que não era nada! E eu acho que... Não! A minha surpresa é o seguinte! Ninguém está dando nada para esse momento! É isso! Então tá bom! É isso! Ninguém está dando nada! Ainda mais nessa conferência oeste aí que... O chicote estrala! O chicote estrala! O chicote estrala! Eu quase coloquei o Minnesota! Mas confesso que... Não! Vai! Vai! A gente vai lembrar desse vídeo? A gente vai lembrar das coisas que a gente falou? Eu lembro! Eu lembro! Pra gente colocar no final da temporada? Se todo mundo erra aqui... O que é o que vai acontecer? Aí a gente vai colocar no final da temporada também! A previsão do Chua estava certíssima! Perfeita! A gente tem que lembrar que dia hoje? 18! 18 de outubro de 2021! Em junho... Dia 2022, gente! Não! Não! Em abril a gente já lembra! Porque em abril já sai todos esses prêmios aí! A gente vai saber quem que veio nesta! Vamos fechar então agora com a chacota! Quem vai ser aquele time? Não! A chacotinha não foi! O time que... A gente sabe que vai virar piada! Temporada inteira! Quem que esse time vai ser piada a temporada inteira? Que a gente vai falar... Ei! Tá lá! Não vai! Não vai pra nenhum lugar! Quem começa? Eu quero ser o último! Cleavon! Não! Eu tô em abril! Coitado! Eu tô em chacota há anos já! Eu já tô tipo... Tá tudo bem, gente! Quando você vai sair do ar? Três anos atrás? É isso! É isso aí, gente! A chacotinha! Sem ele vocês não são ninguém! Apesar de que o Evan Mobley... Mas é uma piada! Não deixa de ser uma chacota! Não deixa de ser uma chacotinha! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Eu tô com o Guilherme, Fernando Magic! A dor no coração! A dor no coração! Guilherme nunca fale isso! Não, mas é! Ué! Tudo bem que fala isso! O Jôni perde o mundo! É, Jôni, mas eu sei que o Jôni está comigo! Nessa Jôni... Eu sei que você está comigo! Porque a gente tem esse time no coração! Mas o que eles fizeram? É! Ah! Tem três jogadores bons! Ah! Manda embora! É isso! Eu confesso que eu fiz uma divisão na chacota! Eita! Não pode! E eu tô com o Guilherme, Fernando Magic! Eu acho que... Não tem ninguém lá, né? Não tem ninguém lá! Acabou! Ah! Tem um jogador ou outro lá! Fizeram o draft bom! Mas... É isso! O que mais vai fazer? Não tem mais nada para fazer! Mas eu coloquei também... E aí se vocês quiserem passar... Eu coloquei quem vai ser a chacota dos playoffs! Eita! Dois playoffs? Dois playoffs! Dois playoffs! A temporada regular para mim é o Orlando Magic! Você já foi para os playoffs? Já foi para os playoffs! Mas a regra... Não estava sabendo que essa regra era! Não! Tudo bem! Eu quis colocar! Se vocês quiserem ir ao hospital! Não! Pode colocar! Los Angeles Lakers! Oi! Depois você fala de mim, Bruno! Fez o nossa! Não! Você falou que é o time que vai mais... É o Camelo! Vai estar tudo no máximo! Vai ser a chacota! Porque está todo mundo botando uma fé nesse time! Só que a gente sabe que a temporada regular é extensa! Sabemos do histórico de jogadores mais velhos! O histórico já do Lakers de lesão! Então assim, não é o que nós queremos! Mas sabemos que a hora que chegar ali nos playoffs é história diferente! Temos ali o nosso querido amigo Westbrook que joga muito bem nos playoffs! Sempre representa ali! Não decepciona! Tem uma pessoa que não decepciona! Tem uma pessoa que não decepciona! Tem uma pessoa que não decepciona é o Westbrook né! É previsível! Muito na temporada regular, ruim nos playoffs! Entrega o que vocês querem falar? Não, mas eu achei pertinentasso o que ele falou. É super pertinento. Pra mim, você tem que escolher o Milwaukee Bucks. E eu falei que o Likers ia ganhar e eu tô tipo, não passei chacota no Playoffs. Não, eu acho que o Milwaukee Bucks vai chegar no Playoffs esse ano. Ah, Milwaukee, é verdade. Ninguém falou do Milwaukee. Não, você acha que o Milwaukee escreveu? Não, ano passado você achava? Não. Viu? É, não, mas assim, eu acho que os astros conspiraram ali, né? O mundo combinou pra aquele momento maravilhoso. Os astros estavam alinhados e tal. Isso não tira o mérito do Milwaukee, não. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que esse é, não. Uma pessoa com 400 MVP, eu acho que é o Antetokounmpo. Já que ele vai ganhar. Porque começou a jogar, né? Finalmente, começou a remessar de fora, remessa ali do meio do perímetro, então tem um potencial aí. Mas... Não vai ser. Não vai ser, mas não vai ser. É isso. Mas você gostei dele, gostei desse... Vamos anotar? Vamos anotar isso. Quero anotar tudo. Vou deixar um artezinho no Instagram. Eu vou deixar. Eu quero saber. Chama do estagiário. Estagiário? Galera, anota aí, coloca aí as suas opiniões aqui embaixo. É isso mesmo. O que vocês acham? MVP? Campeão? Chacota? Surpresa? O time que mais gosta é que odeia. O time que mais gosta é que odeia. O time que mais gosta é que odeia. Nós falamos o time que odeia? Falamos. Você foi muito... Ah, é verdade? Você pulou. Você pulou. É verdade. É isso? E aí eles não falaram pra você se inscrever no canal. Você pode se inscrever no canal. Nossa, essa luz é ruim mesmo. Gabriel, você tem razão. É... Se inscreve no canal. Você manda aí sua mensagem pra gente. Você se inscreve lá no nosso... Não é inscrever. Você segue lá o nosso Instagram. A gente tem TikTok, né? TikTok, né? A gente tem TikTok, gente. A gente promete que a gente vai retomar isso. Eu tenho um TikTok. A Gabriela tem. A Gabriela é a rainha do TikTok. Segue ela. Muito maravilhosa. A gente tem Twitter. O Twitter esse ano do Canal Show. Eu tô olhando pro lagar errado. O Twitter esse ano vai ser tão incrível. Porque, ó, a gente tem uma equipe de Twitter aqui, ó. Que é muito maravilhosa. Gente, vai ser ótimo. Eu prometo. Beijo.